Chegamos, é isso aí, estamos de volta, que alegria poder receber você aqui de novo, aula para você que é estudante da Rede Municipal de Educação aqui de Feira de Santana, das turmas de oitavo ano, esse professor falastrão aqui é o professor Iago Ramos, talvez você já me conheça, eu venho lá da escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, nesse momento eu visto uma camisa preta e por cima, como já é de hábito, um jaleco branco, e aqui atrás de mim, como sempre, a gente tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, e nesse cartaz tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação de Feira de Santana, tá bom? E o que é que nós temos para aprender nessa aula? Olha só, essa aula aqui é uma continuação de uma aula anterior, onde a gente pôde pensar, refletir sobre a água, e a gente fez isso sob dois pontos de vista, um ponto de vista das ciências, tá bom? E do ponto de vista da matemática, e a gente pensou no porquê que é importante economizar água, tá? E para trazer ali o olhar da ciência sobre a água, a gente teve na aula anterior a participação da Pró-Suzana Santiago. Você lembra? E foi muito bacana todas as informações que ela trouxe nessa aula, mas ela estará aqui de novo, ela vai estar aqui, na verdade, ela vai ser colocada agora na tela. Olá, seja bem-vinda, Pró-Suzana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na nossa aula. Olá, professor Iago, olá, turminha que está assistindo a aula hoje. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, Iago. Eu me chamo Suzana Santiago, sou professora de ciências lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, e também apresento aqui as aulinhas do Adoro Ciências e do Estudantes em Ação. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanho escuro na altura dos ombros, atrás de mim tem uma estante com livros e algumas plantinhas, e eu estou usando um jaleco branco, igualzinho do professor Iago, jaleco de professor. E hoje estou aqui muito feliz de continuar falando com vocês sobre a água, com esse olhar, das ciências e da matemática. Vamos lá, Iago. É isso aí, tá? E eu acho muito importante, Pró-Suzana, a gente fazer aquela retomadazinha das coisas que a gente teve a oportunidade de estudarmos juntos aqui na aula anterior a essa, tá bom? Então a gente vai fazer essa retomada, vai resumir, né, algumas informações que a gente trouxe. Quem sabe você tenha visto a aula anterior, tá? E aí vai reforçar o que você aprendeu, mas caso você não tenha visto, vai ter a oportunidade, né, de pegar as principais informações aqui e agora, tá bom? Então a gente falou sobre a água, e basicamente a gente falou sobre esses tópicos que estão aí na tela. A importância da água para a vida, a estrutura química, a água no planeta Terra e o consumo consciente, tá bom? E é claro que eu vou deixar aí para a Pró-Suzana fazer um comentário aí, síntese, para cada um desses tópicos, tá bom? Pró-Suzana. É isso aí. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu? Nós vimos que a água, ela é extremamente importante para os seres vivos, que hoje a gente não conhece nenhum ser vivo que consiga existir sem a água, então a ciência nos diz que sem água não tem ser vivo. Nós vimos que a água participa do metabolismo dos seres vivos, da excreção, da regulação da temperatura corporal e também participa da composição do nosso corpo, chegando até aí, em média, 70% de água no seu corpo nesse exato momento. Então é muita água. Nós vimos também que a água é uma substância formada por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, e a molécula de água é composta por um átomo de oxigênio unido a dois átomos de hidrogênio. E nós vimos também que o nosso planeta Terra tem tanta água, que deveria se chamar de planeta água, e a gente falou da quantidade de água e como essa água está distribuída no planeta Terra. E vimos que 97% de toda a água do planeta, na verdade, é água salgada, e que só 3% é água doce. Desses 3%, 69% estão congelados, lá nas geleiras, no topo das montanhas, nos polos. Vimos que 29% está onde? No subterrâneo, nos aquíferos, nos lençóis freáticos presos embaixo do solo. E também vimos que 1% da água está na atmosfera, na umidade, nas nuvens, também ali na umidade do solo, e que somente 1% daqueles 3% iniciais de água doce é o que sobra para o nosso consumo. É a água que vai estar disponível nos rios, nos lagos, nos mananciais de água doce que a gente tem para consumir. E por isso, por causa dessa pequena quantidade de água disponível para o nosso consumo, é que a gente tem que pensar em um consumo consciente, evitando o desperdício e a poluição das nossas fontes de água. É isso aí, pessoal. Olha só, e a gente viu como mensagem final dessa aula anterior, o quanto é importante economizar água, tá bom? A gente tem aí 1% dos 3% da água doce, que é uma água própria para consumo. Então, é sim uma quantidade pequena, tá bom? E aí a gente precisa economizar, certo? E essa economia que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer por duas consciências, tá? Por que a gente precisa economizar água, certo? A gente precisa economizar água partindo dessas duas consciências, tá? Uma consciência é a consciência financeira, afinal de contas, né? É sempre bom economizar, tá bom? Dinheiro, ó, din, din. Mas, principalmente, né? Uma consciência que a gente chama de consciência ambiental. E aí a próxima Suzana vai fazer um comentário sobre isso, tá bom? É isso aí. Justamente porque sem água não existe vida. E nossa vida depende muito da disponibilidade de água. Então, a gente não pode consumir a água sem lembrar dessa importância. Não podemos também poluir a nossa água, não é, professor? De fato. De fato, exatamente isso aí. Então, agora, né? A gente vai trazer para você aqui um consumo consciente, tá? E como na aula anterior a gente teve um foco maior para a consciência ambiental, nessa aula a gente vai trazer um pouquinho aí da consciência financeira, né? O quanto isso reflete no bolso em termos de dinheiro quando a gente economiza água, tá bom? Então, para isso, a gente vai aqui fazer um pouquinho de cálculo, né? E refletir no quanto a economia de água pode ser também, né? pode fazer bem as nossas economias, tá bom? Então, nós aqui desse lado, você talvez aí em casa, vamos pensar nessa economia de água traduzindo isso, né? Em números e números, né? No sentido monetário da coisa que é o sentido da grana, tá bom? Então, olha só. Vou trazer aqui para você uma informação bem interessante. Você sabia que se você tomar um banho de 20 minutos ali, com o chuveiro ligado o tempo todo, você vai desperdiçar aí, em média, algo próximo de 120 litros de água? Pois é, quem traz essa informação para nós é uma instituição chamada Caesb. Muita coisa, né, Pró Susana? Para um banho só? Imagina aí, 120 litros de água é muita coisa, Iago. Num banhozinho, é um desperdício grande, hein? Pois é. Então, né? Mas o que acontece se a gente reduzir o tempo desse banho? Quem sabe, se a gente fizer ali, tomar um banhozinho só de 5 minutos, olha só quanto cai o desperdício, né? A gente vai gastar ali algo próximo dos 30 litros de água. Então, de 120 para 30, né? Se a gente pegar exatamente esses números aí, a gente vai estar economizando em torno de 90 litros de água, se a gente só reduzir, né, o tempo do nosso banho de 20 minutos para 5 minutos. Mas por que eu trouxe essa informação para vocês? Porque a gente vai pegar essas informações, esses dados, tá? e juntar com algumas condições aqui e fazer um cálculozinho para ver do ponto de vista financeiro, né? Qual é a economia da grana, tá? E quais são as condições que a gente vai pensar? A gente vai pensar, né, nesses banhos de 25 minutos para uma família com 5 pessoas, né, que mora em uma residência normal, tá? O que é uma residência normal? Se você consultar o site da Embasa, né, que é a empresa que fornece água, né, para nós, baianos, feirenses, né, lá tem alguns tipos de residência, tá bom? Tem a residência social, a residência intermediária, tem a normal, a filantrópica, comércio, enfim, são vários tipos de residência e tem a ver com a construção do local, a área, né, o tamanho, tá, desse local. Então, a residência normal é basicamente, né, uma residência aí como a maioria de nós, tá? Não é uma residência muito grande, tá? Mas também nem muito pequena. Então, a gente vai pensar com essas condições, tá bom? E aí, chega aquele momento que a gente vai fazer um rascunho, tá bom? A gente vai rabiscar um pouquinho para entender como é que funciona esse cálculozinho para entender a economia financeira que a gente pode fazer, tá bom? Então, é isso aí na tela, olha só. Preservar o meio ambiente é muito importante. A gente tem visto aí desde a aula anterior e a gente pode fazer isso de diversas maneiras, tá? Uma delas é economizando água como a gente já vem falando e a Pró Susana vem contribuindo aqui com a nossa aula de forma muito bacana, tá bom? Então, várias atitudes simples do nosso dia a dia vão fazer com que a gente gere a economia de água por exemplo, o tempo que a gente fica no banho, tá? Então, a gente vai pensar naquelas informações que eu já trouxe, certo? Uma pessoa vai tomar um único banho no dia com o chuveiro aberto por 20 minutos em média ela vai gastar 120 litros de água. Se essa mesma pessoa tomar um único banho no dia com o chuveiro aberto por 5 minutos ela vai gastar aproximadamente 30 litros de água. Residência normal uma família ali com 5 pessoas. Só que tem uma informação que foi acrescentada ali e essa informação é a informação que permite a gente fazer o cálculo que são as tarifas que a gente paga, tá? Essas tarifas a gente encontra também lá no site da Embasa. Então, se no mês a gente consumir até 6 metros cúbicos de água a gente paga um custo fixo de R$ 29,90. Tá bom? E aí, passou desses 6 metros cúbicos tem alguns intervalos que a gente vai pagando custos adicionais, tá? Tem um intervalo que vai de 7 a 11 de 11 a 15 metros cúbicos de 16 a 20 metros cúbicos e por aí vai. Tudo lá no site da Embasa. Só que a gente vai pegar aquele intervalozinho de 11 metros cúbicos a 15 metros cúbicos que é o que vai servir aqui para o nosso cálculo. E nesse caso dentro desse intervalo a gente vai estar pagando ali R$ 8,37 por cada metro cúbico, tá? Além dos R$ 29,90 caso a gente vá até os 6 metros cúbicos ali de consumo. Tá bom? Então a gente vai pensar nisso no banho de 20 minutos. Tá? Então, são 5 pessoas morando na mesma casa e cada pessoa vai tomar apenas um banho no dia. Certo? Então, pensa comigo. 5 pessoas e o banho de 20 minutos a média de 120 litros de água, né? Cada uma das 5 pessoas vai estar consumindo aí 120 litros. Tá? Então se a gente fizer 5 vezes 120 a gente vai ver que essas 5 pessoas cada uma tomando um banho no dia vai ter ali um acumulado de desperdício de 600 litros de água. Tá? E se a gente pensar isso aí em um mês de 30 dias? Bom, se em cada dia vai estar sendo consumido 600 litros de água vezes 30 pensando no mês de 30 dias a gente vai ter aí um consumo de 18 mil litros de água no mês. Tá? E aí agora vem uma informação importante que é fazer uma transformação da unidade de medida metro cúbico para litros. Tá bom? Ou vice-versa. Porque a tarifa que a Embasa coloca é para metro cúbico. Então, a cada um metro cúbico a gente tem mil litros. Então se foram 18 mil a gente tem 18 metros cúbicos. Só que 18 metros cúbicos a gente vai separar assim, 6 metros cúbicos que vai corresponder àquela tarifa de R$29,90 mais 12 metros cúbicos que excedeu. E esses 12 metros cúbicos estão entre 11 e 15. Tá? De 11 para 12 aumentou um metro cúbico. Então a gente vai pagar um custo adicional por esse metro cúbico. Então vai ser os R$29,90 dos 6 metros cúbicos mais uma vez R$8,37 por esse metro cúbico que excedeu aí dentro do intervalo. Então quando a gente soma tudo isso aí vai dar um consumo de R$38,27 a 5 pessoas tomando banho de 20 minutos um banho por dia no mês. Tá bom? Agora a gente vai pensar no banhozinho de 5 minutos. De novo, as 5 pessoas da casa vão tomar apenas um banho por dia. Tá bom? Como são 5 pessoas e para o banho de 5 minutos o consumo é 30 litros então 5 vezes 30 é 150. Tá bom? 150 litros vão ser consumidos. Agora em um mês se em um dia é 150 litros em um mês com 30 dias vai ser 150 vezes 30 o que vai dar de consumo aí 4.500 litros de água consumidos no mês. Então pensa comigo até 6 metros cúbicos R$29,90 6 metros cúbicos cada metro cúbico mil litros dá 6 mil litros então 4.500 ainda está dentro desse intervalo de até 6 metros cúbicos que são 6 mil litros então nesse caso vai se pagar apenas a tarifa fixa de R$29,90 então veja que se a gente for comparar aqui agora pensar no quanto economizou de R$38,27 caindo para R$29,90 a gente vai economizar R$8,37 parece pouco mas a gente colocou aqui apenas um banho por dia para cada pessoa se a gente colocar aqui talvez a escovação do dente a água para lavar louça a água que a gente usa para cozinhar se a gente colocar tudo isso na ponta do lápis essa economia fica bem maior tá bom? e aí para a Su gostou? amei e gente é como o professor Iago falou ali o cálculo é só do banho a gente realiza várias outras atividades que dependem da água na nossa casa a gente lava a roupa lava a louça escova a dente imagina só no banho foi essa economia imagine quando soma tudo pois é né então mais uma vez a gente quer dizer para você o quanto é importante economizar certo? principalmente gente que isso fique bem claro pelo ponto de vista ambiental tá bom? claro que a economia financeira é muito importante tá bom? quanto mais a gente conseguir economizar grana melhor mas a gente quer deixar claro que o mais importante aqui é a gente pensar né a gente ter aquela consciência ambiental beleza? bom entendeu o que a gente vem trazendo até aqui né nessas aulas nessas duas últimas aulas e aí agora né a gente vai testar isso né de tudo que a gente conseguiu ver né da aula anterior pra cá a gente vai trazer aí algumas perguntinhas né um desafiozinho pra gente de fato fechar esse conhecimento sobre né a importância da água assim como a sua economia tá bom? então vem com a gente certo? é mais ou menos como funciona um quiz né e aí eu já trago pra você na tela uma perguntinha que vai envolver ali tanto a noção matemática representado por mim quanto a noção ali da área de ciências representado pela Pró Suzana tá bom? qual é a porcentagem média de água no corpo de uma pessoa adulta a Pró Suzana falou isso nas duas aulas não é verdade Pró Suzana? dei essa dica aí no comecinho da aula e a gente falou sobre isso na aula anterior com bastante propriedade não foi Iago? é isso aí então assim olha só eu sei que você já deve estar especulando a sua resposta mas a gente vai dar aí um tempinho de 30 segundos pra você quem sabe tentar lembrar caso você tenha esquecido certo? 30 segundinhos aí pra você pensar prontinho é isso aí mas Pró Suzana eu gosto sempre de fazer um suspense qual deverá ser a resposta correta A, B ou C eu lembro precisinho eu lembro você lembra Iago qual é a resposta correta? qual é quem acertou? vamos lá a resposta correta é 70% não é isso Pró Suzana? isso em média uma pessoa tem 70% de água no seu corpo distribuída dentro das células nos fluidos corporais sangue suor saliva e quanto mais novo mais água tem então os bebezinhos tem muito mais água do que uma pessoa idosa então essa é uma média 70% água pra caramba hein Iago é isso aí é mais ou menos assim pessoal se a gente pegasse aquela imagem do bonequinho que tá ali na tela e dividisse essa imagem em 10 pedaços e desses 10 pedaços 7 estariam preenchidos com água olha só que bacana tá ou seja a maior parte do nosso corpo é formado por água tá bom bom essa aqui é exclusiva pra matemática certo tem aqui algumas condições sobre lavar a louça você aí do outro lado lava a louça em casa lava os pratos né após o jantar o café da manhã almoço eu faço isso na minha casa tenho certeza que a próxima Suzana também tá bom e olha só que informação importante se você lavar os pratos com a torneira aberta o tempo todo olha o quanto você vai desperdiçar de água em média 240 litros pois é muita água que a gente vai gastar né mas se a gente for lavando ali né abrindo e fechando a torneira quando realmente for necessário isso cai para 70 litros de água fonte né a instituição aí caesbi tá bom então com a torneira totalmente aberta 240 litros abrindo e fechando 70 litros segura essa informação aí tá bom bom então considerando essas condições que eu trouxe aqui para você determine o valor em litros da economia de água tá bom então é hora de fazer um calculozinho bem simples mas tá vou deixar um tempinho de um minuto aí para você pensar raciocinar matematicamente e descobrir qual é o valor em litros dessa economia tá bom tá bom tá bom tchau prontinho e aí um pouquinho de suspense gostei desse suspense viu é emocionante até dá uma emoção assim ó que bacana dessa vez não teve alternativa tá bom mas diretamente assim rapidinho era só a gente pensar em fazer 240 menos 70 tá e aí você veja que a economia seria de 170 litros né olha só o quanto iria se economizar de água tá bom mais uma olha só essa exclusiva de ciências a pró Suzana é quem vai fazer essa daí manda ver pois é a gente falou também da distribuição da água no planeta terra e a perguntinha agora é a seguinte a maior parte da água que existe no planeta terra é de que de água congelada de água salgada ou de água doce quem aí lembra dessa informação a gente falou tanto na aula passada quanto no comecinho dessa aula a gente lembrou solta aí o tempinho em água pra galera pensar um pouquinho refletir sobre a questão e vamos ver se você acerta vamos lá 35 dias hein galera tchau 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 olá então vamos lá voltando e aí solta aquele tambor Iago vai lá vamos lá solta aí aquele suspense e aí quem acertou vamos lá adeus tchan 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 água salgada a maior parte da água do nosso planeta está na forma de água salgada cerca de 97% é muita água salgada neste planeta terra é isso aí a minoria os 3% que sobra é água doce a gente vive isso também com muito detalhe tá bom é isso aí bom pessoal então é isso aí vamos fazer aquele momento de parar e pensar no que a gente conseguiu aprender né durante essas aulas tá bom é o momento de você mesmo estudante né fazer a avaliação o mais comum seria eu e a pró Suzana né avaliar você o estudante só que a gente quer fazer com que você mesmo pense sobre isso e aí eu deixo uma sugestão para que você grave um áudio tá comentando sobre o que você conseguiu aprender nessa aula o legal é que depois você vai ter esse registro né esse material que você mesmo você mesma pode estar escutando para lembrar das informações que você viu aqui tá bom bacana e quem sabe professor Iago até compartilhando né com os amigos com a família a importância de economizar água o porquê que a gente tem que fazer esse olhar tanto da parte ambiental porque sem água não existe vida como também da parte financeira porque dá um alívio no bolso a economia de água hein é isso aí pró Suzana justamente e aí galerinha esses dois links aí né esses dois portais na internet foram fontes né onde a gente preparou aqui essa aula nos ajudou a preparar essa aula aqui com muito carinho para vocês tá bom eu espero que você tenha curtido nossa aula eu curti pró Suzana eu amei foi muito bom é isso aí desde já galerinha não esquece matemática não é problema é solução a gente vai ficar por aqui pró Suzana mais uma vez muito obrigado que massa ter você aqui com a gente tá bom obrigada pelo convite água eu fiquei muito feliz de participar aqui com vocês de estar aqui compartilhando esse momento de aprendizado um beijo grande tchau pessoal é isso aí galerinha até a próxima